Nós estamos vivendo um momento tão difícil, precisamos nos unir cada vez mais, precisamos ajudar quem precisa. E pensando nisso, eu vou fazer uma live solidária. A intenção é conseguir arrecadar o máximo possível de dinheiro, alimentos, álcool e gel. Tudo que for doado será passado para duas instituições que precisam muito da nossa ajuda. O Pequeno Cotolengo é uma instituição aqui de Cotia, em São Paulo, que abriga e atende pessoas portadoras de deficiências. A maioria vem das classes mais desfavorecidas e foram abandonadas por suas famílias. Eles fazem um trabalho incrível com uma equipe multidisciplinar, dão moradia, alimento e vestuário. Eles são mantidos por doações e é por isso que eles precisam muito da nossa ajuda. E a outra instituição é o Hospital São Vicente de Paulo. Lá de Guarapuava, no Paraná, eles também fazem um trabalho incrível e atendem muito bem todos da região. São inúmeras vidas que salvam diariamente. Eles também precisam muito da nossa ajuda, ainda mais nesse momento tão complicado e difícil que estamos passando. Conto com você nessa corrente do bem. Dia 13 de junho, às 18 horas, no meu canal do YouTube. Desencosta, porque ela quer se acabar. Não força, hoje ela só quer dançar. Saque a missão das amigas, é só revolar. Se não gosta, então segura a pressão. De costas, a mina desce no chão. Vê se não toca, só olha e presta atenção. Que vai começar. Agora, vambora. Quando eu mandar. Rebola, se joga. Que vai começar. Agora, vambora. Quando eu mandar. Rebola, rebola. Rebola, rebola. Jeanne se encosta, porque ela quer se acabar. Não força, hoje ela só quer dançar. Saque a missão das amigas, é só rebolar. Se não gosta, então segura a pressão. De costas, a mina desce no chão. Vê se não toca, só olha e presta atenção. Que vai começar. Agora, vambora. Quando eu mandar. Rebola, se joga. Que vai começar. Agora, vambora. Quando eu mandar. Rebola, rebola. Rebola, rebola. Agora, vambora. Rebola, rebola. Vem, 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 vem. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Tô chegando. Avisando. Bagunça vai começar. Melhor não duvidar. Eu jogo meu cabelo. Cê me olha direito. Cê me olha direito. Mas não babar. Não viaja. Se liga, mas não pira. Hoje o dia é meu. Eu já tô no brilho. Fique com isso. Eu sou mais eu. Não desço do salto. Nem se você me pagar. Eu tô acelerada. E ninguém vai me segurar. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Preciso de espaço. Sei bem o que eu faço. Quando eu desço no chão. Segura essa pressão. Chamei as amigas. Já tamo na pista. Adoramos dançar. Chegamos pra calça. Se liga, mas não pira. Hoje o dia é meu. Eu já tô no brilho. Fique com isso. Eu sou mais eu. Não desço do salto. Nem se você me pagar. Eu tô acelerada. E ninguém vai me segurar. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Pra cima, pra cima. Hoje eu vou me jogar. Na pista, na pista. Eu vou me acabar. Agitar, agitar. Tô aqui pra te chamar. Eu bem que te avisei. Avisa que eu cheguei. Sejam todos muito bem-vindos. Eu disse muito. Mas muito mesmo, tá? Muito bem-vindos à minha live musical aqui do YouTube. Eu tô muito feliz. A minha escolha de fazer essa live é porque hoje a gente vai poder relembrar músicas que fizeram algo muito especial na minha vida. Algumas me lançaram como cantora. Outras não foram nem lançadas ainda. E eu vou cantar aqui pra vocês. Olha que privilégio, gente. Nunca pensei, gente, que eu ia estar fazendo show aqui no meio da minha sala. Ui, tô cansada já. Bebeu uma água, cara. Vou falar uma coisa pra vocês. É um prazer imenso receber todos vocês aqui. Eu sei que tem gente esperando desde as duas da tarde. Mentira, meio-dia tinha gente aqui já, cara. E o negócio é o seguinte. A gente vai cantar, a gente vai se divertir e a gente vai doar. Olha que maravilhoso. Quando a gente une tudo isso, o propósito se torna muito mais incrível. A minha live é bem eficiente. E hoje a gente vai estar ajudando duas instituições que eu abracei. Uma é o Pepequeno Cotolengo, que fica aqui pertinho de casa, Cotia. E outro é o Hospital São Vicente de Paulo, na minha cidade, Guarapuava, no Paraná. Inclusive, um beijo pra todo mundo que tá me assistindo aí. Minha galera, minha escola, meus amigos que eu encontrei esses dias. Que delícia ter todos vocês aqui. Sintam-se em casa. Vocês estão na minha casa, na minha sala, onde eu faço praticamente tudo. E aí, só pra completar, faltava um show. Aí eu resolvi fazer. Eu resolvi fazer, eu tô aqui. Inclusive, eu tô preparadíssima, cara. Preparadíssima pra cantar muitas músicas pra vocês. Tem convidados especiais. E tô... Tô bem alimentada também, que é bom, né, gente? Porque saco vazio não para em pé. Então, eu precisei me alimentar. Inclusive, a equipe toda que tá por aqui, equipe reduzida. Que tá seguindo todas as recomendações. Foi muito bem alimentada, gente. A gente comeu, sério. Umas comidinhas muito gostosas do Bife Olímpico, queridos. Que estavam aqui ontem no Dia dos Namorados e hoje estão aqui presentes de novo. Então, gratidão por manter a nossa pança cheia. E pode ser que... Gente, aqui ó. Tem um banquete aqui pra mim. Eu sinto fome, gente. Pra gastar toda essa energia, eu tô precisando mandar alguma coisa pra dentro. Então, tem muita gente legal aqui me fornecendo muita coisa boa. E ó, quero falar pra vocês. Lari, você falou da gente doar, da gente poder fazer o bem com a sua live. E como é que eu faço? Como é que eu faço? É muito simples. Vocês estão vendo aqui na tela? Aqui na tela tem os QR Codes, gente. Vocês podem doar. Tem aqui o Pequeno Cotolengo, o Hospital São Vicente de Paulo. E também você pode mandar pelo WhatsApp, que é 11-9-3-3-0-2-0-2-0-2. Tem negócio de miopia aqui também, gente. Então, eu vou repetir. Pode ser que eu tenha errado esse número. 11-9-3-3-0-2-0-2-0-2. Telefone só por mensagem, fechou? Gente, tem um WhatsApp aqui. Que loucura, cara. Maravilhoso. Bom, falei que eu tava preparadíssima. Mas, assim, eu pulei tanto já que eu tô suando já a minha franja. Olha como é que tá. Resolvi fazer essa franja na quarentena, gente. E aí, o meu cabelo como é que faz, gente? Tem que ficar retocando. Olha só que tudo. Eu serve o longo do sonho. Isso tá aqui comigo, óbvio. E aí, pra continuar o show... Peraí, cara. Eu vou dar um... Ai, peraí. Tá aberto? Tô chegando, gente. Aqui, ó. Vou dar aquela hidratada com creme anticorte. Gente, eu já usei essa linha toda aqui, ó. Hoje. Shampoo, condicionador. Eu faço o creme milagroso aqui, que é a hidratação intensa. E o creme anticorte, que é tudo pra mim. Eu vou dar um jeito de passar aqui. E eu sou fã de L'Oreal Paris. E eu serve o longo do sonho. Então, a gente tá com... Mais um passo na minha relação com eles. A gente já tem um casamento maravilhoso. Agora a gente tá partindo pra Lua de Mel já. Uma coisa maravilhosa. Peraí, cara. Como é que eu faço aqui agora? Passei tudo no meu cabelo. Tudo no meu cabelo. Ó. Maravilha. Tô pronta, hein? Tô sabendo que tão chegando pedidos de amigos e de uma galera que vocês amam. Bora ver? Solta aí que eu quero ver quem são. E aí, Lari, beleza? Olha, pra mim é uma honra estar fazendo parte da sua live e de fazer parte da sua vida. Porque antes de Cirilo e Maria Joaquina, a gente já se conhecia. E a nossa amizade começou aí e eu tenho certeza que vai durar até o fim. E mesmo a gente não podendo estar junto sempre, é muito bacana que quando a gente se encontra é a mesma vibe de sempre. É Cirilo e Maria Joaquina que nunca morre. Então, você merece tudo que tá conquistando e que ainda vai conquistar. Continue sendo essa menina carismática e talentosa que você é. Então, Maria Joaquina. Ah, não, cara. Tanta beijo, beijinho, beijão, por favor. Eu só quis dizer. Beijo, Lari. Valeu. Oi, Lari. Tudo bem? Parabéns pela sua live. Tô aqui direto do set do meu programa. Olha aqui. Tem uma plateia toda que tá curtindo a live com você também. A música que eu quero que você cante é Mesh Mesh, porque eu lembro que essa música marcou. Toda vez que a gente fazia show no circo e nas turnês pelo Brasil, todo mundo pedia essa música. Se tornou uma das músicas mais famosas, eu acho, da novela e a gente amava coreografia. E eu lembro até hoje, eu queria que você cantasse e dançasse um pedacinho. Além disso, queria te parabenizar por ser uma pessoa incrível, com iniciativas maravilhosas, com talento lindo. E agradecer muito por ter você como minha amiga. Eu amo ver a sua evolução, adoro que a gente cresceu juntas e que a gente continue amigas independente do tempo. Beijo. Oi, Lari. Lari, que prazer, que honra por estar aqui invadindo a sua live, pra te dizer que você, toda a sua família, são muito especiais pra gente. A família de vocês é uma extensão da nossa. Muito obrigado por esse carinho. Parabéns por essa live, tá? Um beijo, Lari, que eu morrendo de saudade de você e da sua família, que você tem uma ótima live. Oi, Lari. Eu só queria pedir pra você cantar uma música que é muito especial pra gente. Aliás, essa música foi a primeira que a gente cantou juntos, no palco, um palco muito especial, aqui no Cine São José, aqui em Brotas, né filha? Sim. Como é o nome da música? Filhote do Filhote. Filhote do Filhote do Filhote que ainda vai nascer. Cuida do Filhote 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 do Filh que eu sei há muito tempo de um show, se não, mentira, mentira de novo não, não vou contar não bom, posso pedir uma música então? a música que eu quero é Na Hora H quero escutar ela por favor e queria te agradecer também por mais uma vez você participar da minha live e desculpa por eu ter disposto com a sua história também beijo eita vários pedidões aí hein gente que isso cara posso chamar eles, eles todos de meus amigos né, sua amiga, o Daniel falou aqui, a minha família, como é que é? a extensão da minha família é a dele, é a nossa é isso, vocês ouviram aí fiquei até emocionada aqui gente, Janzinho, Maísa Daniel e as lindas filhas dele, que eu amo tenho um carinho gigante, Caio Castro você tá perdoado vocês podem fazer os pedidos e eles vão ser atendidos agora, inclusive esse bloco vem para uma nostalgia a gente vai contar essas músicas aí eu falei sobre músicas que me lançaram como cantora beijo, beijinho, beijão tinha que ser a primeira, né pra gente começar daquele jeito o Jean só quis dizer e eu só quis cantar vambora vambora beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galã beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, bem lá no popô Beijo, um beijo, também desejo beijar Tem o beijo estalado, o beijo tampão Tem o beijo bitoquinha, o beijo beijão Tem o beijo de cinema, o beijo de amor Tem o beijo do amigo, o beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Quando o vento bate forte Vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo Vem beijo molhado Quando a gente tá no mar Vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Só vocês aí de casa, vai Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, beijo, beijo eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo pra você, Jean Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carrossel chegou e é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carro chegou e é assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu sei que você está saindo do seu lugar aí, vai Oh, 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 oh O carro, céu, é assim Repete Repete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro, céu, é assim Tum, 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 mexe, mexe, mexe Tum, 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 mexe, mexe, mexe Agora é brincadeira até o fim E a alegria está aqui perto de mim O carro, céu, chegou e é assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro, céu, é assim Repete Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O carro, céu, é assim Uhul Uhul Vai família, palmas pra mim Que eu sinto saudade Dessa hora É a que eu sinto saudade Da galera No show Palmas Gritos Choros Vambora Ah, essa música é tão linda Daniel Meninas, é pra vocês Moro numa linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresce, bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que é um barato andar no mato Vendo verde, ouvindo rock, enroio, sapo ensaiando De manhã cedinho os passarinhos dão bom dia pro sol Cantando Terra, leste, oeste, norte, sul Natureza caprichosa Tem o macaco de bumbum azul Tem o boto cor de rosa Ávores, baleias, elefantes, curumins E o mundo inteiro está com a gente vibrando A nossa torcida pela vida A gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Pensa no filhote Do filhote que ainda vai nascer Moro numa linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem florescer Tem florescer e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, riacho Acho que é barato andar no mato Vendo verde, ouvindo rock, enroio, sapo ensaiando De manhã cedinho De manhã cedinho De manhã cedinho os passarinhos Pensa no filhote Pensa no filhote do filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote Do filhote que ainda vai nascer Pensa no filhote Que lindo Bora Cada vez que eu tento te encontrar Eu não me acho E cada vez que eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Que eu iria até o fim do mundo Pra te conquistar Não dá Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora dá Cada vez que eu tento disfarçar Eu não me encaixo E quanto mais eu penso em te agradar Eu não relaxo e sempre faço de tudo Pra não demonstrar Pra não demonstrar Quando te vejo estrago Quando te vejo estrago Tudo bem na hora Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Mas não dá Quando te vejo estrago Tudo bem na hora dá Tudo bem na hora H Eu faço de tudo pra te impressionar Mas não dá Mas não dá Quando te vejo estrago Quando te vejo estrago Tudo Gratiluz Gratiluz Ui, suei Bora Mais uma Mais uma Que eu agora empolguei Vai Passo na tua rua E tropeço bem na frente Da tua porta Boba faço juras de amor Bem debaixo da janela Se você me olha Eu faço louca Finjo que não é comigo Mas dentro dos sonhos É o herói Que me salva do perigo Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo Não deixe pra depois Por quê? Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Vocês vão ter que vir comigo Na minha cabeça Passo horas com você Eu pego ouvido Tudo que eu vejo pela frente Faz lembrar que eu preciso Só queria coragem pra ligar e te falar Tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção Seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Sofre, vai Você já está percebendo É só vir comigo Não deixe pra depois Caguei tudo aqui Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Ai, coitada Você vai ter que vir comigo Basta me dar as mãos Você vai ter que vir comigo Mas eu vou te deixar aqui Tá decorando minha live Eita! Meu Deus! Gente, mamãe! Oh, mamãe! Minha Nossa Senhora! Mamãe tá ao vivo, lindezas! Gente, fazer live Transmissão ao vivo é isso aqui Casa, né, gente? Queima a mão Cachorro faz xixi, cocô Não faça um xixi, cocô Porque a mamãe tá fazendo transmissão ao vivo Não tá dando pra Pra gente fazer malcriação, tá? Vamos com calma Que isso, gente? Sumiram todos Que isso? Vem! Vem! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, seus sapecas! Vem! 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 Cara, vocês não estão amando a mãe Não pode Ó, gente Já que a minha cachorrada invadiu aqui Isso! Muito bem! Olha lá! Se divertem! Deixa eu dizer Se divertem, cara Os outros Só Deus sabe Onde é que foram Mas eu vou aproveitar Que a gente teve essa invasão De cachorinhos Olha que coisa linda, mãe! A mãe ama! Eu quero agradecer Essa parceria Incrível Da Pedigree Aqui na minha primeira live Eu disse primeira mesmo Porque pode ser que É Aí ao longo desses dias A gente não sabe até quando A gente vai quarentenadas Vou sentir saudade dos meus palcos Dos meus shows Eu faço mais uma live pra vocês Então, vocês sabem realmente Da minha paixão pelos cachorros Vocês sabem que eu realmente Abraço as causas E me dou totalmente Pra causas muito incríveis E eu quero dizer pra vocês Que a Pedigree Ela possui um programa muito legal Que se chama Adotar é tudo de bom Ele já tem 12 anos no Brasil E nesse tempo ajudou Mais de 70 mil cãezinhos Dá pra acreditar? Encontrarem um lar feliz Ó E além disso Já foram mais de 13 milhões De refeições de qualidade Pedigree Ó Como essas aqui Doadas pela própria marca Pra abrigos Ao redor do país Que alimentaram os cães Enquanto eles esperaram Por um lar feliz Olha só Olha que incrível essa linha, gente Meus cachorros aqui Que eles não viram aqui ainda Mas a hora que verem Vocês só me aguardem Né? Né, bonitinhos da mamãe? Inclusive Eu quero agradecer Por vocês terem ajudado Tantos cãezinhos maravilhosos E por vocês estarem Aqui nesse momento Muito incrível Muito obrigada Da Pedigree Um beijo enorme Pra todos vocês Daqui a pouco Pedir uma música Mas antes eu vou contar Uma história nossa Pro pessoal Que tá assistindo a gente Uma história Desses Desses três anos De convivência Que tivemos Teve um dia Que a gente tava no hotel Gravando a sequência De férias pra novela A gente ficou hospedado lá Durante alguns dias E teve um dia Que eu tava no seu quarto E você falou assim Amigo, acho que eu não quero Ninguém aqui mais Porque eu sou muito chata Com as minhas coisas Eu sou muito organizada Eu não quero Que as pessoas entrem aqui Eu falei assim Tudo bem Isso tá certíssimo Isso tá certa Corta para Final da gravação Todo mundo No quarto da Larissa Todo mundo Eu só vejo ela Transtornada Assim a noite Vem, tchau, tira o pé Da cama Isabela fecha a janela E Vitor fala baixo Louca Ficou transtornada Ele tentando botar Uma ordem naquele lugar Maravilhoso Bem, eu queria pedir A música Só no cast Pra você cantar Te mandar um grande beijo Um grande beijo Pros seus pais Pra todo mundo Que tá ouvindo a gente aí Que Deus esteja na casa De cada um Se faz um presente Nesse momento E... É isso Muitas saudades Te amo Até mais Zoe, dá oi Dá oi Manda beijo, Zoe Manda beijo Lari Tia Lari Lari Sou maravilhosa A gente tá muito Muito feliz Por você A Zoe quer pedir Uma música Pra você cantar Pra ela Nós todos Te amamos Com certeza Calma aí Você só passa batom Na Zoe Lari Segura aqui papai Que ela quer passar batom Pra participar da live Da Lari Passa Fica bem bonita Caneta Isso Tá pronta agora Pra brilhar Na live Na live Da Lari Lari É muito legal Quando a gente vê A sua trajetória Trajetória Quando a gente vê O seu sucesso Quando a gente vê O caminho Tentando falar sério Com a filha Dona de Feito Que você perseguiu Que você percorreu E olha Parabéns Porque Esse sucesso Não é só seu Mas é da sua família inteira Que a gente ama Tá bom E tá sempre com você Isso aí Dona Silvana Beto Abração Eu convivi muito com vocês Convivi muito com vocês Durante a novela Cúbice de um resgate E aí pude ver Como a Lari É dedicada Como ela é empenhada Como ela é talentosa É um orgulho E como ela tá sempre sorrindo E sempre pronta Pra interagir Pra atender todo mundo É muito legal Vem cá Zuzu A Lari É um orgulho Pra todos nós A gente ama Te ver brilhar Lari E ó Eu quero pedir uma música A gente quer pedir uma música Beijo Beijo Cola o seu corpo Pra ver se cola Um beijo gente Um beijo Lari Manda beijo Zui Manda beijo Manda beijo Manda beijo Manda beijo Tchau Tchau beijo Oi pessoal Eu sou a Islaine Vieira Eu sou a atriz E amiga de Larissa Manoela A gente se conheceu Fazendo meus 15 anos Eu não sei se vocês lembram Mas eu acho que sim Aquele filme super fofo Que tocou o nosso coração E que com certeza Foi uma das melhores experiências Da nossa vida Agora eu tô aqui Pro motivo Eu quero saber se vocês lembram Que a Bia gostava de tocar E fez uma música No filme Pois é Lari Eu queria te pedir Pra cantar Meu pacto Porque essa música Fez muito sucesso Ela é muito fofa E até hoje E até hoje Não sai na minha cabeça Você pode cantar pra gente Um beijo Sucesso Eu quero acompanhar Na sua live Tchau amiga Sem saber onde vai dar Eu vou voar Além do tempo Criativa Com a cabeça Com a cabeça no lugar O tempo E tal tem dicas Tem dicas pra ajudar mais gente Pessoas e instituições É hora da gente se unir Lari Eu te amo Você é do peito Você é pra sempre E continue voando Muito alto Valeu Opa, opa, opa Peraí, peraí Boa noite Boa noite Boa noite Que isso cara Boa noite Eu queria aproveitar Que tá todo mundo Fazendo pedido aí também E queria também Fazer um pedido de uma música Você aceita meu pedido? Claro Minha coisa linda Eu queria pedir a música Pra nós dois Eu não sei pra que câmera Olha eu tô nervoso agora Eu não tenho um cuspo Na minha boca Fica à vontade Finge que você tá fazendo O agachamento Aquelas coisas loucas Que a gente faz O treino de braço A gente tá em casa Os cachorros tão Tão de boa Muito bem Vamos lá Vai Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois Pra nós dois E queria também Te dar um beijinho Dizer que você tá arrasando aí Um beijo Um beijo Tchau Coisa linda Peraí cara Peraí Peraí Você trouxe a Chiquinha aqui Leva aqui pra ela Leva aqui que a pedigree deixa Inclusive já vou aproveitar Pra falar Coisa linda Da mãe Chiquinha E nossa filha Dá pros outros também Que você é pai dos outros Vai cuidar dos nossos filhos Peludos De quatro patas Gratidão Sério Por esse Por esse momento incrível Fiquei emocionada Engasguei um pouquinho Tá tudo certo É... Das pessoas incríveis Que fazem parte da minha vida E que estão aqui Presentes nessa live As palavras me tocaram muito E é muito especial Tê-los aqui agora Nesse momento Junto com toda a minha cachorrada E todo mundo aqui Eu tava prestando atenção nos vídeos Tá gente É que tem um cachorro Que tá latindo O outro tá fazendo um xixi Eu tenho uns cabos aqui Cara Mas ó A real é que é assim Eu faço essas brincadeiras Mas eu penso muito sério Eu tô Cada vez mais Amadurecendo As palavras do Celton Sempre confortam Meu coração E me dão gás Pra seguir adiante E eu quero sempre Ser uma pessoa melhor A minha escolha É ó Você é o que escolhe ser Eu escolho ser Uma pessoa melhor Todos os dias E eu tava pensando aqui Em quantas empresas Fizeram a diferença Nesse momento Que o Covid-19 Tá entre nós Né gente A Mars Empresa que possui A marca Pedigree Que eu acabei de falar Pra vocês Possui muitas parcerias Com ONGs Voltadas A doações E por isso A marca não deixou De ajudá-las Nesse momento tão difícil Enviando alimentos Pra abastecer Com muita qualidade E óbvio Sempre com muito Muito carinho Milhares de pets Que não receberiam Doações Durante a pandemia Cara Pedigree Vocês estão aqui ó Esse lado esquerdo Do meu peito Fico até emocionada Real de falar sobre isso Porque eu Se pudesse Ajudaria sempre O máximo que eu posso E eu tô sempre Ajudando Abraçando as instituições Eu gosto muito De fazer a minha parte Incentivar vocês Que estão assistindo A fazer a sua parte Então Obrigada de coração Pedigree Que prazer Ter vocês aqui Comigo na minha live E é muito bom A gente se unir A quem nos faz bem Não é mesmo? E você já doou? Você tá cantando Você tá se emocionando Aí em casa também Mas você já doou? Bota aqui ó Os QR codes Estão aqui na tela E você pode doar Para as instituições Tenho certeza Que você tá se divertindo E que você vai se sentir Muito melhor ainda Fazendo bem Para essas duas instituições E tanta gente que precisa Não só as pessoas Mas também os animaizinhos Que coisa linda Parece educada até Né mãe? Linda É isso mesmo Minha paixão por esses doguinhos É demais Ai Eu tô sabendo Eu tô sabendo Que a gente vai homenageá-los Que isso cara Eu vou tentar Peraí cara Peraí Peguei 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 Mãe É Eu vou ter fonte da mãe Eu vou cantar uma música Que fala sobre cachorros Sim gente Chegou o momento dessa música Pra vocês Love Love Peraí Eu tenho um pudor, eu tenho um labrador Eu tenho um vira-lata, eu tenho um pastor Eu tenho um Yorkshire, eu tenho um bacê Eu tenho um chipdog que parece com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Sem coleira eu passeio com você Meu coração bate mais forte, pode crer Te amo tanto que não vai faltar ração Marquei na minha agenda o dia da vacinação Hoje é domingo, nós vamos passear Vou te levar no parque, a cachorrada vai tá lá Com sorte aquela gata vai aparecer Aquele lambe-lambe, um love-love com você Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro É tão legal Au, au, au Meu cachorro Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, au, au Meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro é tão legal Au, 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 meu cachorro Corre, corre! Corre, corre! Corre, corre! Ufa, pegou Não peguei a certa que eu queria Que ela corre, gente Isso aqui, bovinha da mãe Caraca, me deu um lambejão, hein? Bora, gente! Levanta aí do sofá, vamos dançar comigo A fim de provocar De loubo tão pra arrasar Que hoje eu tô querendo O alvo é você E não demora pra chegar Que hoje eu tô podendo Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Desce, pode vir agora Mexe, o poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um love Você é meu por toda madrugada Desce, pode vir agora Mexe, é só no cast E o DJ não para E o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um love Você é meu por toda madrugada A fim de provocar De loubo tão pra arrasar Que hoje eu tô podendo O alvo é você E não demora pra chegar Que hoje eu tô querendo Se liga, sou a mulher exata Independente, desacompanhada Que tal aceitar minha proposta? Só não foge, que eu te pego Do jeito que tu gosta Desce, pode vir agora, mexe O poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um lobby Você é meu por toda madrugada Desce, pode vir agora, mexe E o poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um lobby Você é meu por toda madrugada Tem um xixi aqui, tem, tem, tem Um xixi aqui, tem, tem, tem um xixi Desce, pode vir agora, mexe E o poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um lobby Você é meu por toda madrugada Desce, pode vir agora, mexe E o poder é só no cast A festa é nossa e o DJ não para Sobe, vem pro meu camarote Quem sabe até um lobby Você é meu por toda madrugada Caraca, cara, eu queria sensualizar Mas acabou que eu tive que limpar um xixi A gente pode continuar? Eu tenho que limpar um xixi, tanto que eu falei Não é essa, cara Peraí Eu errei Ai, cara, a Sabrina pediu antes da slime, não foi? Ai Cara Claro, claro que isso ia acontecer Porque minha live sem ser eu, não é minha live Bom, vou deixar aqui porque ele é o próximo Tá na fila, tá? Bora, vamos ver Vamos ver se cola Bora, vai Que isso, cara, não tava preparado esse xixi aqui Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Vai, 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 vai Cole o teu desenho no meu Pra ver se cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola Cole o teu desenho no meu Pra ver se cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola Entre borrachas e apontadores Mora o meu grande amor Colei seu nome com várias cores No livro que ele me emprestou Mandei mil balas e mariolas Roubei as flores todas do jardim Eu faço tudo na minha escola Pra ver se ele gosta de mim Vem pai, vem mãe, vem tia, vem primo Cole o teu desenho no meu Pra ver se cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola Cole o teu desenho no meu Pra ver se cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola Cole o teu desenho no meu Pra ver se cola Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola Cole o teu desenho no meu Cole o meu retrato no teu E me namora comigo nessa dança Um sonho de criança E o meu coração cola No teu pra ver se cola O que que é isso? O que que é isso, cara? Eu tô impressionada, cara? Porque nessas duas músicas eu fiz coisas incríveis A minha preparadora vocal Inclusive Beijo, Gio Gata Pressionada com a minha capacidade do diafragma De cantar aqui uma nota aguda Fazendo isso aqui Limpando o xixi, cara Vamos nessa, gente Agora chegou a hora Ei, peraí Peraí, cara Eu não tô tocando mesmo Mas eu vou fingir Porque aqui a gente vive um pouco de Ilusão Vai Aqui no meu quarto Eu faço, não tá desafinado Ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubro a vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir e sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Vamos de novo, agora sério, vai! Como é que toca a segunda? Êêê! Vamos lá Vamos fingir que tá tudo certo Aqui no meu quarto Eu faço, não tá desafinado Eu faço, não tá desafinado Eu faço, não tá desafinado De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Com medo e coragem Descubro a vantagem De ser quem eu sei ser Não importa o que acontecer Eu ando assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir e sorrir Sem achar engraçado Vai! Beijar sem ter se apaixonado Posso não ser A menina dos olhos A menina dos óbvios Mas acho que sei o que é Ser uma amiga Vai! E ser divertida Eu ando assim Me visto assim Me visto assim Eu danço assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir e sorrir Fingir e sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Eu canto assim Eu sonho assim Eu sou assim E às vezes parece errado Não é pra mim Fingir e sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Vai, você de casa, me ajuda Eu sei tocar a cara Com essa unha? Tá difícil Não é pra mim Vim de sorrir Sem achar engraçado Beijar sem ter se apaixonado Eu dei meu jeito Eu toco mesmo, gente Mas é porque Não tava aqui, pulgado Eu quis fazer uma graça E agora vamos pra esse momento Maravilhoso em homenagem a Selton Mello Com essa música que deu origem A minha tour E ao meu álbum Além do tempo Vem comigo, bora chorar um pouquinho Também faz parte Já chegou O tempo passou voando É voar e me deixou sozinho com a minha noção e com as incertezas Sobre as coisas que virão É day show Eu não sei se volto atrás Se algum sonho se desfaz Nesse momento Eu não sei Meu mundo até sai do lugar É difícil encontrar os sentimentos Mas assim mesmo eu vou voar Com a cara e a coragem vou voar Sem saber onde vai dar Eu vou voar Além do tempo Não é fácil encarar Entender que o tempo muda a gente O passado foi bom Mas o que vai ser daqui pra frente Já chegou O tempo passou voando É voar e me deixou sozinho com a minha noção e com as incertezas Sobre as coisas que virão É day show Eu não sei Se volto atrás Se algum sonho se desfaz Nesse momento Eu não sei Meu mundo até sai do lugar É difícil encontrar os sentimentos Mas assim mesmo eu vou voar Com a cara e a coragem vou voar Sem saber onde vai dar Eu vou voar Além do tempo Mas assim mesmo eu vou voar Com a cara e a coragem vou voar Sem saber onde vai dar Eu vou voar Além do tempo Entender que o tempo muda a gente O passado foi bom Mas o que vai ser daqui pra frente Além do tempo Além do tempo Cara, essa mexe com o meu coração Que isso, gente? Mas assim mesmo eu vou voar Maravilhoso Agora a música que eu te pedi Pode ser? Dê um bug aqui no meu som Se eu precisar Dê um bug no som Pera aí, gente Vou tentar ajudar ela Pera aí Não, pega no meu bumbum Tô brincando Pera aí, só um minuto Com licença Eu vou tirar o fone E vou botar Pode ser? Pode Ai, gente Pera aí, cara Não, pera aí Salvador Aê Foi Maravilhoso Cara, você chegou muito cedo Pera aí Cheguei cedo? Ih, não era agora? Era agora, hein, gente Eu ia fazer um climinha pra gente Ah, foi mal Foi mal Pera aí Não, eu te ajudo Me ajuda aqui Cadê minhas bexigas? Põe aqui pra gente fazer um negocinho Gente, só tem essa sala aqui, cara Aí a gente tem que ir se reinventando A gente não tá fazendo show dentro de casa Inclusive, nesse tempo que o Leonardo tá aqui botando pra mim Já doou, gente Já doou Você que gosta do Léo Cidade Ai, o Léo Cidade é meu crush Aproveita que ele tá aqui agora Faz sua doação É que a galera gosta De você e eu também, tia Poxa, que bom Obrigada Vem Vamos sentar aqui Porque a gente tá em casa E eu te boto pra meditar comigo Pra você malhar comigo E agora você vai cantar comigo Hum, que bom, que bom Tô um pouco nervoso, tá, gente? Eu não tô... Fica sossegado Ah, tem que falar aqui, né? Eu não tô muito acostumado com isso, não, mas... Cara, é a primeira vez que a gente vai apresentar essa música juntos Vocês têm noção? Sim Galera que tá assistindo, olha que privilégio Pera Tá até bonitinho aqui Olha isso Botei isso aqui e virou um outro cenário Ó Olha que lindo A gente se vê ali também, gente Porque a gente é truqueiro Gente, vocês tão conseguindo ver meu bigode? Que que é isso, cara? Porque você é mó tempão pra essa live Eu acho que não deu muito certo, porque... Vamos fazer uma corrente Vamos fazer uma corrente Vamos pedir pra ele crescer Com foco, força e fé Tá lindo, amor Que bom Vamos cantar, então, né? Então vamos lá Não vamos estar falando do seu bigode Que... É... Bom Vão Vão, 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 vão Solta o sol Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Tava tudo bem Cabeça no lugar Você chegou, minha vida Virou de pernas para o ar Eu tava super bem Até você chegar Uma semana sem te ver Demora pra passar Só me resta cantar Pra nós dois Quem foi que pôs Você no meu caminho Pra me dar carinho E fazer sentir saudade Quem foi que juntou Nós dois Penso depois Agora eu quero o seu carinho Daquele seu jeitinho Que faz tudo ficar Tão lindo Pra nós dois Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Foi o Rafael aí Tava tudo bem Cabeça no lugar Você chegou, minha vida Virou de pernas para o ar Eu tava super zen Até você chegar Uma semana sem te ver Demora pra passar Só me resta cantar Pra nós dois Quem foi que pôs Você no meu caminho Pra me dar carinho E fazer sentir saudade Quem foi que juntou Nós dois Penso depois Agora eu quero o seu carinho Daquele seu jeitinho Que faz tudo ficar Tão lindo Eu não sei se isso é bom ou ruim É pouco pra mim Dias longe de você Saudade não seja malvada assim Me deixando Me deixando sozinha A cantar A cantar Pra nós dois Quem foi que pôs Você no meu caminho Pra me dar carinho E fazer sentir saudade Quem foi que juntou Nós dois Penso depois Agora eu quero o seu carinho Daquele seu jeitinho Que faz tudo ficar Tão lindo Pra nós dois Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Lindo Caraca Arrasou, hein Obrigado, obrigado Nervoso pra quê? Ah, sei lá Eu sei, eu sei Eu tô meio nervoso Vou ali no banheiro rapidinho Eu tenho negócio Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tenho negócio De dor de barriga Antes de entrar, gente Não, você tá arrasando Tá tudo lindo Gente, vamos doar Por favor E é isso Um beijo Fique com Deus Arrasa Obrigada Se tiver mais um xixi aí Você que vai limpar, tá? Obrigada Gente Vou aproveitar agora pra falar Que momento lindo, gente Que momento lindo Vou botar aqui agora Meu cenário aqui de lado Porque pode dizer Que eu usei ele de novo Ó Olha isso aqui Que eu tenho aqui, gente Peraí Ai, meu Deus Peraí, cara Foi Olha aqui, gente Vamos se cuidar Ó Passando o alquinho gel Na mão O Covid-19 Que é o coronavírus Gente, foi até no meu braço Aqui, ó A gente sabe Que a gente tá precisando O quê? Usar máscara E álcool em gel Pra gente se proteger, gente Todo mundo da minha equipe Tá aqui protegido Inclusive Mais álcool gel Aqui Todo mundo de máscara Já vou fazer O merchan da sogra Pra dar aquela Aquele crédito a mais Na relação Olha isso aqui Que coisa linda, gente Todo mundo de máscara Todo mundo protegido Todo mundo Passando álcool gel Todo instante A gente realmente Tá super protegido E a gente tá tomando Todos os cuidados devido Agora pra vocês Entenderem um pouco mais Do que eu vou falar Eu vou tirar aqui Porque eu preciso cantar E vocês precisam ver O que eu tô falando, né, gente E eu vou aproveitar agora Pra dar uma super dica Porque a gente tá aqui, ó Ó Com o nosso parceiro, gente Em álcool gel Olha só Da indústria B-Factory Que tá fazendo doação Aqui no QR Code Pras instituições Que a gente tá ajudando Nessa live Tem o QR Code aqui E você pode doar Só apontar o seu celular E fazer assim como nós Que estamos aqui todos unidos Pra poder fazer a diferença A B-Factory, gente Está presente em mais de 70 Eu disse 70 países No mundo Que se mobilizou Nesse momento tão delicado Pra produzir álcool em gel Pra ajudar quem tanto precisa Ó Acessando esse QR Code Que tá aí na sua tela Você vai poder doar Qualquer quantia Em álcool gel Que será destinada Pras instituições participantes Então a sua ajuda É muito importante Você pode usar Você vai ajudar as pessoas E você vai usar também Então vamos fazer o bem Vamos nos unir Eu vou passar mais uma vez E eu quero Isso aqui é muito moderno pra mim Como é que faz? Peraí Vou fazer de novo Ai meu Deus Baixa da unha Tem que passar, gente Eu aprendi que tem que ser aqui Aqui, ó Passa em tudo Passa aqui na unha Aqui No dedão Eu ia interpretar uma médica, né gente? A calça também tá protegidíssima Uma beleza, cara Inclusive Ai, já já falo Haha Ó Tô sabendo que chegaram mais pedidos Só um minuto, filho Mamãe tá fazendo uma live aqui Não se aveste, não Vamos lá Eu quero ver Quem chegou Quem chegou aí Pra fazer pedido pra gente Larissa Manuela Claudinha da Donceira Muito feliz de estar fazendo live Pra deixar a gente feliz também E eu quero fazer o meu pedido Você canta um monte de coisa divertida Faz todo mundo feliz Anima todo mundo Agora eu quero uma coisa bem especial Só pra mim e pro povo aqui de casa Canta movimento, vai Canta movimento Um cheiro, princesa Parabéns por tudo Um beijo pra seus pais Um beijo pra todo mundo que tá assistindo aqui Essa live massa Cheiro Boi noite Brasil Mentira Não sei como dizer Mas só quero mandar um saludo A toda minha gente de Brasil E principalmente A minha amiga Larissa Manuela Estamos aqui Em sua live E eu quero dizer A todo mundo Que pronto Pronto para a calle Travesura Assim que Um placer estar com ela Em esta canção É um honor E esperem que Esta é uma bomba Esta é Candela Junta a minha pana cabreira Em elbito Assim que já tu sabe Joe Montana Larissa Manuela Legal Oi Lari Tudo bem? Tô amando essa live Eu acho que tá maravilhosa Incrível Tá demais É isso mesmo Você arrasa Só que vai arrasar mais ainda Se você botar a nossa música Isso mesmo É a nossa música inédita Que é Hoje ela vai no chão É isso Zac Larissa Manuela Hoje ela vai no chão Tá incrível Solta aí Eu quero ouvir Música amada Tudo bem? Tô aqui sentada na privada Dentro do banheiro Porque isso aqui é um trono E você é uma rainha Tudo bom? Boa tarde Vim pedir uma música Garota Menina Mulher Porque você é essa mulher Que do nada Era uma menina Muito linda E talentosa Mas Deu sete e meia Virou um mulherão Que vai beijar tecnicamente Meu marido E eu usei a palavra Tecnicamente Vamos frisar bastante A gente adora você muito Somos seus fãs E queria pedir pra você Essa música incrível E pra você Saber que Beijo técnico Dá pra ver na lente Se eu abrir assim Eu vejo se tem língua Se vejo seus caninos Beijo amor Ai caraca É um time de peso Que pediu aqui Tá sentindo Vocês viram Pesado Pesado esse time Hein gente Vocês são preparados Pra botar o corpito Pra dançar Que nesse bloco Gente Tem duas músicas inéditas Que só quem foi No meu show Da nova turnê Além do tempo Em São Paulo E no Rio de Janeiro Pôde ouvir essa música Então Pra você Que tá me assistindo aqui Na minha live do Youtube Vai ser muito especial Primeira mão Pra vocês Tá Vamos que vamos Bora dançar Oi minha filha Vou te ensinar o movimento E você vai curtir Curtir É tipo envolvimento Você não vai mais querer sair Vou te ensinar o movimento E você vai curtir Curtir É tipo envolvimento Você não vai mais querer sair Quando eu contar Movimenta Vai não parar Você aguenta Tô de cara Movimenta Não amarra Vai bonita Vai arrasar Movimenta Vai não parar Você aguenta Tô de cara Movimenta Não amarra Vai bonita Vai arrasar Ei DJ Aumenta o som Vai que tá bom Ei DJ Agora explode Da massa tá top Ei DJ Aumenta o som Vai que tá bom Ei DJ Agora explode Da massa tá top Vou te ensinar o movimento Vou te ensinar o movimento E você vai curtir Curtir É tipo envolvimento Você não vai mais querer sair Você não vai mais querer sair Vou te ensinar o movimento E você vai curtir Curtir É tipo envolvimento Você não vai mais querer sair Quando eu contar Movimenta Vai não parar Você aguenta Tô de cara Movimenta Não amarra Vai bonita Vai arrasar Movimenta Vai não parar Você aguenta Tô de cara Movimenta Não amarra Vai bonita Vai arrasar Ei DJ Aumenta o som Vai que tá bom Ei DJ Agora explode Ei Massa tá top Ei DJ Aumenta o som Vai que tá bom Ei DJ Agora explode Ei Da massa tá top Da massa tá top Tá massa tá top Chega, 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 chega Joy Montana Nariz a Manuela Joy Montana Sumo Cabrera Pode aumentar o som Deixa eu mostrar meu Don, don, don Deixa o clima esquentar Hoje eu vou me revelar Minha mãe não pode sonhar o que tá rolando O que eu tô aprontando Ela sabe que eu sou uma doçura Mas essa noite eu tô afim de Tra, 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 travesura Me deixando a cintura Ninguém me segura Tra, 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 travesura Essa eu tô afim de Ela tem um não sei o que Um joga bonito Ela não pode ver como é E eu felicito Rompe, rompe Dá-lhe outra vez Rompe, rompe Uma, outra Minha mãe não pode sonhar o que tá rolando O que eu tô aprontando Ela sabe que eu sou uma doçura Mas essa noite eu tô afim de Tra, 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 travesura Me deixando a cintura Me deixando a cintura Tra, 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 travesura Essa noite eu vim para bailar Tinha o burro imaturo que me hizo universo E aprendi o waist Dime onde estás e eu caigo Manda a location Fale como rebota Se bomba Imagina favela Está encendida Favela Está encendida Ela sabe que eu sou uma doçura Mas essa noite eu tô afim de Tra, 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 travesura Tra, 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 travesura Tra, 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 travesura Me deixando a cintura Cintura Ninguém me segura Tra, 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 travesura Me deixando a durar Rompendo a cintura Vou logo avisar Vou logo avisar Hoje eu vim pra causar Eu vou me libertar Porque eu tô afim de rebolar Tra, 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 travesura Me deixando a cintura Ninguém me segura Tra, 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 travesura Hoje eu tô a fim de rebolar Hello, acorda, observe, preste muita atenção Eu sou o grande, mas pra você sem talento Pra ser segunda opção Te quero, mas quero Do jeito que eu quiser fazer Oh baby, as regras são minhas Cê sabe, sou eu que tenho poder Hoje ela vai pro chão Hoje ela vai pro chão Hoje ela vai pro chão Hoje eu vou, hoje eu vou Hoje ela vai pro chão Chão, 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 chão Hoje ela vai pro chão Quer saber? Namoradeira, já canso de namorar Seu bugu é baladeira, de uns tempinho pra cá Se o assunto for zoeiro, você pode conversar Se é romance de bober, não adianta nem tentar Hoje ela vai pro chão Esquece Hoje ela vai pro chão Se você acha que eu vou parar Fica vendo eu arrasar E a festa não vai parar Fazendo todas dançar Vem menina Tchau, 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 tchau Larissa Manoela Deixa eu fazer o que eu quiser ser Deixa, peguei da babá e aproveita E se você não deixar, mesmo assim vou acusar De pirraça rebolar 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 Namoradeira, já que eu sou de namorar Seu bugu é baladeira, de uns tempinhos pra cá Se o assunto for zoeiro, você pode conversar Seu masked que eu bobi, não adianto nem tentar O de alivax Deixa eu colocar a babá e aproveita E se você não deixar, mesmo assim vou acusar De pirraça rebolar 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 Hoje ela vai no chão Dançaram aí? Que eu dancei aqui, gente Oba! Quero ver as loucas comigo Cadê você? Que ninguém viu Desapareceu, nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera um dozinho que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Encontra no carro, amiga, aumento o sol E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijando a boca Aproveitar a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijando a boca Aproveitar a noite e fica louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chama no golo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca Louca, louca Agora chama no golo da patroa Louca, louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, de nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Por que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no presente por causa do seu passado O que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amigamento só E botar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Rezarão os boys beijando a boca Aproveitar a noite e ficar louca E botar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Rezarão os boys beijando a boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca Chora no colo da patroa Louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Quer se ele e fica louca? Quer se ele e fica louca? Uh! Muito bom, hein? Muito bom, hein? Gostei de ver, cara Minha Nossa Senhora, cadê o amorinho? Amorinho de Deus, eu fiz a maquiagem Tá indo tudo, cara Saudades Vambora! De garota, menina, mulher, vai! Minha bolsa tem tudo Mas, baby, meu mundo é mil vezes maior Eu vou além do espelho Enfrento os meus medos Inspiro ao redor Eu sei que você curte Mas não se assuste Com meu jeito de ser, de olhar Tem gente que confunde Arrogância e atitude Mas nada pode me parar E se me quiser Vai ter que acompanhar Garota, menina, mulher Tô pronta pro que daí vier Garota, menina, mulher Vem chegar junto se garanta Garota, menina, mulher Que sabe o que quer Garota, menina, mulher Pode vir que eu te mostro como é Eu sei que você curte Mas não se assuste com meu jeito de ser, de olhar Garota, menina, mulher Tem gente que confunde Arrogância e atitude Mas nada pode me parar E se me quiser vai ter que acompanhar E se me quiser vai ter que acompanhar E se me quiser vai ter que acompanhar Garota, menina, mulher Tô pronta pro que daí vier Garota, menina, mulher Vem chegar junto se garanta Garota, menina, mulher Que sabe o que quer Garota, menina, mulher Pode vir que eu te mostro como é Garota, menina, mulher Garota, menina, mulher Garota, menina, mulher Que sabe o que quer Garota, menina, mulher Pode vir que eu te mostro como é Garota, menina, mulher Aê, gente Tô pronta Tô sempre pronta Só precisava de um retoque da maquiagem Porque meu amorinho Não tá por aqui, galera Só um minuto Agora que eu cantei essa música Meu Deus Ele tá assistindo essa live Ramon, eu fiz a make inspirada no teu livro, tá? Inclusive, maravilhoso Mas é a mesma coisa que você, né? Claro Ah Pronto Aqui, o que que dá até pra gente? Aqui Suou tudo Mas é assim, né? Maravilhoso O importante é que garota, menina, mulher Dá uma olhada aqui Gente, a gente cantou rock E agora a gente cantou essa música Que fala sobre garotas, meninas e mulheres Exatamente como Tata Weneck disse Maravilhosa Que são empoderadas, que são maravilhosas E eu quero agradecer a essa marca maravilhosa Que tá me vestindo pra essa live Inclusive, eu tirei a jaqueta no início Porque eu não paro, cara Eu sou igual uma pipoca Mas olha isso aqui Dá um look no look Eu amei Olha só Lady Rock Veste as meninas empoderadas Maravilhosas Que tem muita atitude E tá me vestindo aqui, gente Olha que mara Sou muito fã Dessa marca E agora pra você Que tá aí acompanhando a live Tá vivendo esse momento de nostalgia Já tá suando como eu Como é que tá a galera do Twitter? Como é que tá a nossa tag? Tá top? Que isso, hein? Que isso! Eu não aguento Gente, a gente tá passando por um momento muito difícil Mesmo A gente se encontra agora fazendo show Dentro das nossas casas E... Dá muita saudade Muita mesmo Eu sinto essa energia através das redes sociais Dos trending topics Do Instagram E tudo mais E... Ter vocês pertinho de mim É um dos meus melhores presentes Então... Eu quero mandar um beijo Pra todo mundo que tá acompanhando Que tá aqui se divertindo Vocês estavam muito ansiosos Teve gente que não dormiu esperando a minha live Então... Muito obrigada De coração, cara Por vocês me acompanharem E eu sei que vocês gostam de fazer o bem Assim como eu gosto de fazer o bem Então... Você... Que quer doar Mas não sabe É só apontar A tela do seu celular Com a câmera ligada Tá, gente? Você vai... Você vai ali na câmera Aponta pro QR Code Pros três QR Codes Que estão aqui na tela E aí... Você vai abrir um link De um site E aí... É muito... Muito simples, gente Muito simples Após você fazer o cadastro É só cadastrar o cartão de crédito E doar Doar muito, tá? Não é doar pouco, não Vocês estão aqui se divertindo muito Então vamos doar muito Em todos os links E vamos ajudar, gente Só um adendo, tá? No WhatsApp Que eu passei pra vocês aqui mais cedo Somente mensagens, tá? Pra doação Então continuem doando Continuem cantando Continuem aqui comigo Quero agradecer a todo mundo Que também Que já se inscreveu aqui No meu canal do YouTube Essa live pra mim É um presente Depois de muitos pedidos de vocês Eu tô aqui, cara E é por vocês e pra vocês Sempre Gratidão Mesmo E já que a gente tava falando De look Cara Tô olhando essas comidas aqui Tá me dando uma fome Tá me dando uma fome E... A real é que eu ia falar de roupa Eu olhei a comida Me desconcentrei O que que acontece, cara? É... Eu tava falando do meu look E quero só passar pra relembrar vocês Que... Abracei uma outra causa Super importante Que é Unidos Fazemos a Diferença E o sorteio mudou Pro dia 26 de julho Então você ainda pode participar Vai lá no Instagram Unidos Fazemos a Diferença Entra no link E faz a compra da sua rifa Quantas você quiser Quanto mais você comprar Mais chances você tem de ganhar E, gente É... O... O vestido É o que eu usei Na capa do meu livro O Diário de Larissa Manoela Então não percam essa chance E vão lá Ai, gente Mas eu falei da comida E não tem como eu seguir Sem... Sem beliscar alguma coisa aqui Vocês estão em casa? Estão em casa? Então é isso Vou beber... Cara, olha isso aqui Vou beber um cafezinho Que adulto bebe café Não, a criança também pode Hoje tem café? Hoje tem café? Tem café pra caramba, gente Olha isso aqui Que coisa maravilhosa Dá um ligue aqui Pode aproximar Ah, aquela câmera já tá Gente, é muita modernidade Gente, eu quero muito agradecer Agropecuária Rancho Feliz de Machado Sul de Minas Essa cidade que eu tenho Tanto, tanto, tanto carinho A doação de meia tonelada de alimentos E em breve lançando no mercado Essa belezura aqui, gente Ó O café Felice Na forma de sachês e cápsulas Um café super especial e saboroso Ó Vou botar aqui Ai, meu Deus Abri a tampa Abri Abri a tampa Você bota aqui tua água quente Olha isso no chassê Sash... 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 Sashêzinho Boa, boa Olha aqui, gente Gente, tá fazendo café Olha Gente, que prático Muito moderno Muito gostoso Muito saboroso Inclusive, eu vou tomar um golinho Olha isso aqui Vou dar até uma aproximada Pra vocês verem Que coisa linda Que prático Olha isso aqui Vou bem tomar esse cafezinho E cadê a Maria Maricota? Maria Maricota Maria Maricota Quanta comida, cara Botar até aqui os brownies com você É o que escolhe ser Impressionante, gente Bom Bom Bom, não sei vocês Mas eu Eu vou tá Hum Meu Deus Meu Deus Um cafezinho Que eu tô à vontade Ah, tá Peraí Tem que tirar esse aqui, gente Senão o pó vai todo na tua cara Ai, meu Deus Bota aqui Bota aqui Mexe Eu tô seguindo as instruções, gente Meu Deus Já tinha um leitinho em pó aqui, querida? Agropecuária Vocês são demais Obrigada por essa doação que vocês fizeram Por esse cafezinho maravilhoso Aqui na minha live Olha só aqui, gente Ó Agropecuária Ui Rancho Feliz Somos todos muito felizes Então a gente vai abraçar vocês também Vou abraçar aqui E você Cara, você tem que Olha isso aqui Torrado e moído Fazendo a Rancho Feliz Caraca, gente É muito gostoso Mesmo Ó, aqui ó Esse aqui que eu tava fazendo É esse aqui, gente Lançamento no mercado Primeira mão aqui na minha live pra vocês São as cápsulas O café é super especial e saboroso Deixa eu tomar só mais um pouquinho Pra gente já tomar aqui Hum Caraca Isso aqui faz toda a diferença, gente Ui Tomei um cafezinho Comi um browninho Da Maria Maricota Estou pronta pra próxima Que isso, gente Que privilégio ter todos vocês aqui Me acompanhando Mesmo Obrigada, obrigada Tem mais vídeo chegando? Tem mais vídeo? Ah! Quero ver, vai! Solta! Se o sol esfriar Se o mar ressecar O dia escurecer A noite claria Se o destino mudar No deserto nevar Se parar de chover Se o tempo voltar Se o tempo voltar Nada disso me importa Quer saber? Eu nem ligo Pode o mundo acabar Eu faria pra Deus Somente um pedido Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Se o destino mudar, o deserto nevar E para de chover, se o tempo voltar Nada disso me importa, quer saber eu nem ligo Pode o mundo acabar, eu faria pra Deus Somente um pedido, pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Ah, gente Eu quero ter vocês pra sempre comigo Que homenagem linda, sério Essa música é muito especial E um pedido Somente um pedido Somente um pedido Que vocês me fizeram, claramente Eu vou cantar essa música pra vocês Mas tem mais pessoas Que vão fazer pedido, é isso mesmo? Além dos fãs, tem mais amigos Ah não, minha mãe Filhota, que alegria fazer parte dessa live Bom, você e todo mundo já sabe Como eu torço por você Como você mora no meu coração Como você é minha filhinha postiça As outras mães que entrem na fila Silvana já me liberou Pra esse papel, você sabe que eu te amo Eu tô muito feliz De estar participando dessa primeira live Claro, depois que ela faz tudo, né gente Só faltava essa parte da vida Da psicopatinha da quarentena E é claro que eu vou pedir O quê? A nossa música Nem por você Nem por ninguém Eu me desfaço dos meus planos Quero saber bem mais Que os meus vinte e poucos anos Oi, Lari Aqui é Manu Gavassi E assim, confesso que eu me sinto Às vezes um pouco Uma senhora de idade Quando olho pra você Tão maravilhosa Tão mulher Tão incrível Tão dona de si Porque eu lembro Quando eu te conheci Não que você já não fosse Uma criança extremamente Assim, acima da média Mas eu lembro Que acho que eu te conheci Em algum desfile De alguma marca infantil Alguma coisa assim E daí eu conversei com a tua mãe De você ir no meu show E você foi no meu show Pouco tempo depois Se não me engano Eu estava fazendo carrossel Você era uma pirralinha Acho até que temos imagens Desse encontro Enfim Assim, eu fico muito orgulhosa Da mulher incrível Que você está se tornando Fico muito orgulhosa E me identifico muito Com a sua força Na tua carreira De tomar frente das coisas E de correr atrás Do que você quer E já que estou aqui Me declarando pra você Eu queria te pedir Pra cantar Segredo Que é uma música minha Que eu sei que você já Cantou nos seus shows Beijo, sua linda Oi Larissa Bom, estou vindo aqui Primeiro pra dizer Que eu te amo Tá? Que eu sou seu fã Mesmo Demais da conta Estou sempre te acompanhando Então por isso Estou vindo aqui Pedir a música Hoje a noite é nossa Que é uma música animada Solar Agitada Que nem eu Então toca ela aí Pra poder animar A nossa quarentena Dá um beijo Na sua mãe No seu pai Um enorme você No Léo Eu amo vocês Beijo Caraca Só gente que eu amo Que eu admiro Fazendo pedido Na live Gente Ingrid Manu Paulo Sério Meu amor Minha eterna gratidão Por vocês fazerem parte Da minha vida Ai Fiquei emocionada Mesmo Quanta gente incrível Que já cruzou o meu caminho Que hoje eu tenho prazer De ter como meu amigo E Ai Contem sempre comigo Mesmo Estou muito feliz Mas calma Que eu estou um pouco nervosa também Cantar o Fabio Júnior Cara Meu Deus do céu Minha mãe pediu Vou ter que atender Esse pedido dela Minha mãe Minha mãe mesmo Deixou A gente tem essa Essa relação aí Vou deixar tudo bonitinho aqui Que minha mãe é perfeccionista Ela não gosta de nada Jogado Mas gente Uma responsa Cantar 20 e poucos anos O Fabio Júnior Mas você Que está aí Com a sua mãe Que é Apaixonado Por Fala Sério Mãe Canta aqui com a gente Traz toda a sua família Pra gente Cantar essa música Lindíssima Do Fabio Júnior Vambora E aí É o que? Chegou mais? Caramba Eu já queria cantar Então Eu Caramba Vou poder dar uma Uma respirada Já estava aqui Me preparando Um pouco nervosa Estava quase indo no banheiro Gente Por causa da música Do Fabio Júnior Tem mais pedido? Ah Vai Estamos com saudades Primeiro Estamos E queremos fazer um pedido Sim Um, dois, três E Dança que dança Eita Maravilhoso Gente Meus amigos Que coisa linda Gente Pode deixar Que eu vou dançar Aqui dançar Mas Antes Eu vou cantar Essa música Pra minha mãe E pra todas As mães E mulheres Que tem Os seus filhos Aí Guerreiras Maravilhosas Que se preocupam Tanto com a gente Vambora Você já sabe Me conhece Muito bem Eu sou capaz De ir E vou Muito mais Além Do que você Imagina Eu não Desisto Assim Tão fácil Meu amor Das coisas Que eu quero Fazer E ainda Não Fiz Na vida Tudo Tem Seu preço Seu valor E eu Só quero Dessa vida Ser feliz Eu não Obro mal Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Tem gente ainda Me esperando Pra contar As novidades Que eu já canso De saber Eu sei Também Tem gente Me enganando E é Mas que bobagem Já é tempo De crescer Eu não Abro mal Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos anos Nem por você Nem por ninguém Eu me disfarço Dos meus planos Quero saber Bem mais Que os meus Vinte e poucos Anos Caraca, até eu arrepiei, cara Essa música é muito linda Fabio Jr. Obrigada Obrigada Por você fazer parte Da trilha sonora De Falar Sério Mãe E a brilhantar ainda mais Bora Vem, Maruzinha Vou sentar, gente Gosto de caixão Seus olhos parecem Perfeitos Dos meus Sua boca parece Que já percebeu Vem, me conta um segredo Eu preciso escutar Seu sorriso me faz esquecer Onde estou Se acordo sozinha Já não sei quem sou Vem, me abraço um segundo E prometo E prometo a ficar Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Seus olhos me prendem E só você sabe Sua boca desmonta Todo esse disfarce Você é o segredo Que eu quero Que eu quero gritar Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E agora nada é igual E nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Você virou meu mundo De ponta cabeça Vou dizer antes que eu esqueça Você foi o melhor que me aconteceu E agora nada é igual E nada importa no mundo Quando você me beija Essa é minha única certeza Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Pra sempre assim Quando tudo em volta parece mudar Pra mim devemos ficar Pra sempre assim Ai Ai Amei que você pediu essa música, Manu Uou Agora pros meus fãs Pros meus amores Que tão em casa assistindo Todos os fã clubes Joga a mãozinha pra cima Se o sol esfriar Se o sol esfriar Se o mar ressecar O dia escurecer A noite clarear Se o destino mudar No deserto nevar Se parar de chover Se o tempo voltar Nada disso me importa Você quer saber Eu nem lido Pode o mundo acabar Eu faria pra Deus Somente um pedido Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Pra deixar você comigo Se o sol esfriar Se o mar ressecar O dia escurecer A noite clarear Se o destino mudar No deserto nevar Se parar de chover Se o tempo voltar Nada disso me importa Quer saber Eu nem ligo Pode o mundo acabar Eu faria pra Deus Somente um pedido Pra deixar você comigo 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 Lindos da minha vida, obrigada Espero que essa música tenha tocado o coração de vocês Tanto quanto tocou o meu coração quando vocês gravaram pra mim Obrigada E agora, vamos atender o pedido dos amigos? Mandaram eu dançar aqui dançar Mais uma inédita pra vocês Bora, bora Dançar no beat da batida Eu só quero dançar Deixa essa energia contagiar Quando escuto sua maneira assim Eu não paro, não paro Dançar pro meu corpo te falar em alto e bom tom E dançar assim é sempre um bolo de bom Vem dançar comigo Vem dançar comigo Deixa o corpo livre, leve, solto, se balança O que importa realmente é entrar na dança Mexe assim que é bom, bom Mexe assim que é bom, bom Mexe cada vez mais Mas não para não Oh, dança aqui, dança aqui, dança aí Dança aqui, dança Dança aqui, dança aqui, dança aí Balança, balança, balança Oh Dança aqui, dança aqui, dança aí Dança aqui, dança Dança aqui, dança aqui, dança aí Balança, balança Mexe assim que é bom Vai 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 Oh dança aqui dança aqui dança e Dança aqui dança Dança aqui dança aqui dança e Balança 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 Oh dança aqui dança aqui dança e Dança aqui dança e Dança aqui dança Dança aí, balança, balança Mexa assim que é bom Dança, 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 vai Dança, 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 vem Dança, dança, dança Vai dançar, dançar, dançar bem Dança aqui, dança aqui, dança aí Dança aqui, dança Dança aqui, dança aqui, dança aí Balança, balança, balança Dança aqui, dança aqui, dança aí Dança aqui, dança Dança aqui, dança aqui, dança aí Balança, balança Deixa assim que é bom Dança aqui, dança aqui, dança aí Dança aqui, dança Dança que dança que dança Balança, balança Fecha assim que é bom, bom Dança que dança Meus amigos, obrigada Gente, essa música aqui Quando eu lançar Vocês vão ver só Vão todos dançar comigo E agora que eu já apresentei aqui Vocês já podem ir ensaiando, né? Passinho maravilhoso Dança que dança que dança Ombro Dança que dança Dança que dança que dança Aí balança, aí vai Balança, balança, balança Maravilhoso, vou fazer até um tutorial Que agora, aqui em casa, eu tô fazendo de tudo A gente abre salão, abre spa Tô pintando quadro, tô fazendo de um tudo Finalizei Ah, não Ah, caramba, finalizei uma live Cara, eu não acredito Mas calma Antes da gente acabar E pra nossa música saideira Eu quero Reforçar o pedido Pra vocês De usarem aqui, ó O seu celular Pra escanear o QR Code Que tá na tela E doar bastante, gente São duas instituições que eu abracei Que eu conheço O Hospital São Vicente de Paulo Cuidou tão bem dos meus avós Lá em Guarapuava O Pequeno Cotolengo Faz um trabalho tão incrível Mora aqui pertinho de casa Eles realmente estão precisando Então Tira um tempinho aí Se você não doou Desde o início Doa agora Pega o seu celular Escaneia aqui O QR Code São três O do álcool gel Que você pode doar Do Hospital São Vicente de Paulo E também do Pequeno Cotolengo Então faça a sua parte Pra essa live solidária Ficar ainda mais linda Com a participação de vocês Sei que vocês se jogaram Vocês cantaram Vocês dançaram E vocês doaram Então agradeço imensamente Todo mundo Que já doou Ou que agora Vai pegar o celular E vai doar E agora Pra fechar com chave de ouro E a gente finalizar Essa live Muito, muito, muito especial E a primeira, tá? Vai, queira Já deixei aí Bora com Hoje a noite é nossa Bora, nossa Hoje a noite é nossa Vem 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 Que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito Vem com tudo Que eu vou também E você sabe bem Que a gente vai além Pisa fundo Chega junto Tô querendo Me acabar Sua boca Pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vista Se piscar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Vem Que essa noite tem Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém Não pensa muito Vem com tudo Que eu vou também E você sabe bem Que a gente vai além Pisa fundo Chega junto Tô querendo Me acabar Sua boca Pra beijar Pra beijar Nada vai me segurar Vai me perder de vista Se piscar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Bora, Dinda, Antonella, Vitória, Júlia, Dindo, Exal Hoje a noite é nossa Uhul! Gente, hoje a noite é nossa e vai ser sempre Porque a gente tá passando por um momento muito difícil E pra mim levar essa mensagem tão especial, entretenimento pra casa de vocês Fazer com que vocês façam o bem, não tem preço Obrigada, de coração, mesmo, mesmo, mesmo Eu quero agradecer a Deus que me deu a oportunidade de fazer essa live incrível pra todos vocês Eu agradeço todos os dias por acordar com vida, por acordar com saúde A gente tem um vírus rodando o nosso mundo, então a gente tem que se proteger A gente tem que se cuidar, saia de casa só se for necessário Use máscara, use álcool gel Vamos fazer o bem Eu quero muito voltar a fazer os meus shows, eu quero muito voltar a trabalhar E tem muitas pessoas que não são obrigadas a trabalhar nesse momento Então vamos valorizar isso Assim que tudo isso passar, a gente vai se restabelecer da melhor forma possível Confiando em Deus E eu tô louca pra dar um abração em cada um de vocês Obrigada por vocês estarem aqui E eu quero agradecer a todos que estiveram envolvidos nesse trabalho incrível E que agora foi concluído com sucesso Meu Deus, eu tô muito empolgada Quero muito agradecer A AWS, equipe de filmagem e transmissão Que transmitiu essa live maravilhosa Pra todos vocês me verem de todos os ângulos Inclusive esse aqui é maravilhoso, que me deixa alta Com meu 1,53, nem parece Parece que eu tenho 1,70 Vocês não acham? Maravilhosos Incrível Quero agradecer a Mafia Music Obrigada, obrigada Cabreira Sando Cabreira Muchas gracias Juan Gratidão imensa, querido Obrigada por fazer parte da minha vida, da minha história na música Weekend Weekend Obrigada Obrigada por estarem aqui A todos os patrocinadores maravilhosos Que abraçaram aqui a minha live Pedigree L'Oreal Bee Factory Agropecuária Rancho Feliz E Lady Rock Obrigada de coração E agora eu quero só pegar esse finalzinho da live Pra falar sobre as doações mais que incríveis de vários parceiros Que enquanto a gente estava aqui transmitindo Eles doaram Olha só A Bee Factory doou uma tonelada de álcool em gel E agropecuária Rancho Feliz Meia tonelada de alimentos Olha só que incrível Quantas pessoas vão ajudar Gente, olha só A Bee Candy Que tem aqui Vários Algodões Algodões doce Algodões doce Mãe professora é tudo na vida Gente Eles doaram 25 caixas de algodão doce Olha que incrível Pra adoçar a vida da criançada Dos adultos E o frigorífico Céu Azul Doou meia Quê? Meia tonelada de alimentos Obrigada Obrigada Gente, não para Olha isso As doações Terra Garcia Produtos do campo Ei, queridos Um beijo Um beijo pra galera de Machado Doou Uma tonelada De alimentos Uma tonelada de alimentos Obrigada Terra Garcia Obrigada 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 Tem aqui também O Bife Olimpo Que cuidou da alimentação Da equipe Que esteve aqui envolvida Está na live E agora A gente vai O que, gente? Comer um pouquinho, né? Porque a pessoa faz a live Já tentando O que vai comer E a pizza Santa Mônica Vai fazer essas pizzas pra gente E a Maria Maricota Petserri Doou o lanche Pra toda a equipe também Me enviou Esse aqui Caiu Ué, esse cara Uma delícia Minha nossa O pessoal de Machado Vila Kids Vila Cave Um beijo gigante Pessoal do Reserva de Minas, gente Eles doaram 40 caixas de geleia E doce de leite Nossa, Leonardo Doce de leite Mexe com teu coração Que eu sei Coisa linda E, ó A Vila Kids Ih! A Vila Kids Loja infantil Gente, a minha história Da vaca, lembra? Ai, lá da loja da Ida Que viraram da nossa família Ai, doou 50 cestas básicas Uhul! Gente, que delícia Saber que com essa live A gente conquistou tudo isso Vai ajudar tantas pessoas Obrigada de coração E agora só pra finalizar E mandar aquele beijo gostoso No coração de cada um de vocês Agradecimento especial A Cineloc Produções Flashlink AWS Produções Mafia Music Que é do Cabreiro do Juan A Minha Sogra Júlia Do Ateliê de Boneca Do Ateliê de Boneca, gente Da Sabrina Dediquei hoje a noite A nossa pra vocês Viu? Gostaram? Robertinho Amanda Jana Obrigada Maria Antônia Do Rio Grande do Sul Galera que Comemorou o aniversário Aqui comigo hoje Na live Gratidão Parabéns Obrigada a todos Meus amigos Que mandaram Essas mensagens Maravilhosas E Óbvio Obrigada ao meu Maior Porto Seguro E Que tá sempre comigo Me apoiando Me incentivando Mamãe, papai Obrigada Amo vocês E as minhas 50 cachorradas Eu perdoo Por ter feito xixi aqui E agora eu tô sabendo também Que tem mais uma pessoa Que tá fazendo aniversário A chefe Isabel de Carvalho Amo você E a sua família Parabéns a todos Os aniversariantes de hoje Um beijo enorme No coração de vocês Foi um prazer cantar E me divertir Nessa tarde de sábado Com vocês Que agora já é noite Como é que tá aqui gente Deixa eu só ver Aô vizinho Tô fazendo uma transmissão Aqui menino É Loucura Não tinha ninguém não gente Só pra fazer uma graça Obrigada Pela urgência Saudações A todos Obrigada meus amores Amo vocês Fiquem com o papai do céu E Pra finalizar O frigorífico Céu azul de Sorocaba Tomei a tonelada de alimentos Uou Não tem preço Fechar essa live assim Obrigada meus amores Um beijo com muito amor e carinho Em todos vocês Um excelente final de semana Beijo E aí E aí